Salve, vestidores! Bora ver como é que vai ficar o desdobramento do Banco do Brasil na prática. Vamos fazer exemplos práticos para a gente entender toda essa lógica do desdobramento. Sem contar que a gente vai falar também sobre a data do desdobramento. Ações mais recomendadas por 17 corretoras dentro do mês de abril. Quais são as ações que essas corretoras mais estão recomendando? Vamos ver tudo isso aqui. E para a galera que gosta de fundos imobiliários, pegamos relatórios de 3 grandes corretoras para a gente verificar quais são os fundos mais recomendados, pessoal. Vamos dar uma olhada nisso aqui também, que eu sei que tem uma galera que gosta de investir em fundos imobiliários inscrita no canal. Então, só vou pedir aquela colaboração de vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora para os nossos estudos de hoje. Vamos começar aqui pelo Banco do Brasil, pessoal. Comunicado muito importante, que saiu no dia 5 de abril. Já era de conhecimento de todos que o Banco do Brasil iria fazer o desdobramento, o famoso split 100%. Ou seja, ele vai atribuir uma nova ação para cada ação emitida. Isso sem alterar patrimônio de ninguém. Ou seja, o seu patrimônio não vai ser alterado. E nem a participação percentual dos acionistas. Não muda nada. Mas não tínhamos uma data, pessoal. Agora já temos. Temos aqui uma data base. Porque só dependia de autorização do Banco Central. E isso aconteceu. Bom, o BASEN já autorizou aí no dia 3 do 4. Então, o Banco do Brasil já pode fazer esse desdobramento. A data base está aqui, dia 15 do 4. Vai ser a data 1. E a partir do dia 16 do 4, as ações do Banco do Brasil já passarão a ser negociadas refletindo o desdobramento, o split. Tá bom? E como vai ficar isso aqui na prática, pessoal? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Um exemplo de como é que vai ficar após o desdobramento. O que mudaria? Aqui, até a data com. 15 do 4. Vai ficar tudo a mesma coisa do jeito que está aí dentro da sua corretora. No meu caso aqui, eu tenho 232 ações do Banco do Brasil. Um preço médio. Eu comprei essas 232 ações aqui numa média de R$ 42,17. Hoje, uma ação do Banco do Brasil está custando R$ 57,01. Então, a proporção, a diferença do meu preço médio para o preço atual da ação, eu estou com uma valorização de 35,18%. O meu saldo, ou seja, o meu patrimônio atual, com essa valorização já aqui incluída, R$ 13.226. E vamos imaginar que o Banco do Brasil vai pagar cerca de R$ 5,80 de dividendos esse ano de 2024. Isso aqui é uma projeção, tá, pessoal? Não tem nada certo aqui. É só para a gente tirar como um exemplo o que vai acontecer após o desdobramento. E aí, após o desdobramento, dia 16, as ações já vão ser negociadas juntando a condição de desdobramento. O que vai acontecer? Então, aqui a gente já viu uma mudança. Vejam só, pessoal. Eu tinha 232 ações. O que o Banco do Brasil vai fazer? Vai emitir uma ação para cada ação emitida. Então, basicamente, aqui, a corretora vai fazer isso automático para você. Ela vai multiplicar as suas ações por 2. Então, eu tinha 232 ações. Após o desdobramento, eu vou ter 464 ações do Banco do Brasil. Já o meu preço médio de compra, pessoal, aí já é diferente. Vai ter que dividir por 2. Meu preço médio era R$ 42,17. Vai ser R$ 21,85, né? Porque está quebrado aqui. Mas, basicamente, R$ 21,08. O preço atual da ação, aqui, R$ 57,00, também vai ser dividido por 2. Então, a ação do Banco do Brasil, que valia R$ 57,00, agora vai valer R$ 28,50, tá bom? É claro, tem uns quebradinhos aqui, mas depois isso vai se ajustando. A própria corretora vai fazer esse ajuste aí para você. Pode ficar tranquilo, tá? Aqui a gente só está vendo a lógica dessa situação, né? O que vai acontecer depois do desdobramento, tá bom? Mas você não vai precisar fazer nada. A sua corretora já vai fazer isso por você. A variação, né? Rendimento, se está positivo ou negativo, vai continuar a mesma coisa. Não muda nada. E o seu patrimônio também vai continuar a mesma coisa. Não muda nada. Então, a ação do Banco do Brasil ia pagar R$ 5,80 para cada ação. Agora, como é que vai ficar? R$ 2,40. Vai dividir o dividendo pela metade. Mas, em compensação, você vai ter mais ações. Vai ter o dobro de ações. Então, você recebe por quantidade de ações o seu dividendo. Não vai mudar absolutamente nada, tá bom? Em relação à base acionária, pessoal, hoje o Banco do Brasil tem cerca de R$ 2,8 bilhões de ações no mercado. Ocupa aqui o posto de quinto banco com o maior número de ações no mercado. E após o desdobramento, o Banco do Brasil vai permanecer aqui no mesmo lugar. É só que vai ter mais ações. Depois do desdobramento, ele vai passar a ter R$ 5,7 bilhões de ações. Mesmo assim, vai estar com a base acionária bem menor do que algum dos principais bancos. BTG Pactual, Bradesco, Itaú e também o Banco Santander. Basicamente, em relação à base acionária, também não vai mudar muita coisa. O banco está bem atrás dos seus principais concorrentes em relação ao número de ações no mercado. Então, pessoal, vamos ver aqui algumas carreiras de dividendos recomendadas para o mês de abril. E aí, eu vou dar todos os meus créditos à galera aqui do Dividendo Brasil, lá no Instagram. Faz um excelente trabalho. Eu nino e pesquisando várias corretoras. No caso aqui, eles pesquisaram 17 corretoras. Tá bom, pessoal? Colocaram as ações aqui mais recomendadas. Um trabalho excelente, principalmente para os investidores iniciantes, que estão estudando algumas alternativas para colocar na sua carteira de investimento. Dentre essas corretoras aqui, eu gosto muito de algumas. O caso da Ábora, por exemplo. Olho bastante as ações que eles andam recomendando. Genial investimentos. Outra aqui, eu gosto também da Planner. Se encontrar as corretoras de bancões, como a BB aqui, BTG Pactual, Banco Santander, entre outras. É sempre bom dar uma olhada. É para copiar? Não. Você precisa ter suas próprias convicções. Mas é sempre bom a gente dar uma olhada para ver qual a ação de dividendos que essas corretoras estão mais recomendando para os seus clientes. Tá bom? E aqui, a gente vai ver algumas novidades muito interessantes. Primeiro, a CEMIG, que começa a entrar nessas carteiras recomendadas agora no mês de abril. Estou vendo aqui muita recomendação da CEMIG. A gente quase não vinha anotando a CEMIG nessas carteiras recomendadas. E agora, no mês de abril, a empresa já começa a aparecer bastante. Tá bom? Outra ação também que começou a aparecer bastante é a do Banco ABC. É uma ação que estava sumida das carteiras recomendadas. E agora, começa a aparecer de novo no mês de abril. Fora isso, temos a Vale, que já vem há pelo menos uns dois meses sendo uma das ações mais recomendadas. Banco do Brasil também está nesse topo de ações mais recomendadas. E Petrobras. E aqui, pessoal, eles colocaram o ranking das 17 corretoras. Quais foram as ações mais recomendadas? Então, no topo da lista, continua aí a Vale. Banco do Brasil, que vinha aí nos últimos meses liderando esse ranking das ações mais recomendadas. Já caiu para terceiro lugar. Em segundo lugar, vem a Vivo com nove recomendações. Depois, o Banco do Brasil com oito recomendações. Depois, vimos aí BB Seguridade Petrobras com sete recomendações. PayPal com seis. Sinceramente, pessoal, não consigo entender muito bem por que a Coppel está sempre muito bem recomendada em relação à carteira de dividendos, já que a Coppel não está pagando tantos dividendos assim. É o ticket preferencial classe B da Coppel, né? CPL e S6. A empresa é uma boa empresa. Está se valorizando bastante aqui nos últimos 12 meses, né? 38,56%. A empresa está redondinha, né? Melhorando bastante. Mas, em relação a dividendos, né? Não veio pagando tantos dividendos assim para os seus acionistas nos últimos 12 meses. Pagou 1,64%. Não consigo entender muito bem. Talvez as corretoras estejam vendo algo bem mais lá para frente, né? Que, no momento, eu não consigo enxergar a nível de dividendos, tá bom? Aí, temos aqui o Banco Itaú, Bradespa e CPFR Energia com cinco recomendações. Depois, vimos aqui CEMIG e TAESA com quatro recomendações. E as outras quatro, Banco ABC, Eletrobras, ENGIE e também Itaúza, cada uma com três recomendações. Então, pessoal, está aí o ranking das ações mais recomendadas entre as 17 principais corretoras que a gente tem aqui no Brasil. Tá bom? Bom, pessoal, e vamos falar também um pouquinho de fundos imobiliários, né? Então, eu trouxe aqui três grandes corretoras. PCG Pactual, Rico, né? Que também faz parte do grupo XP. E Itaú BBA, as suas carteiras recomendadas de fundos imobiliários para o mês de abril. E vamos dar uma olhadinha nos fundos aí que mais se repetem, né? Que essas corretoras mais estão recomendando. E olha aqui, pessoal, temos o KNCR11, que é um fundo da quineia, né? De papel, que muitas corretoras estão recomendando. Se a gente olhar aqui, a Rico também recomenda. E o Itaú BBA aqui embaixo, ó, também recomenda. Outro fundo imobiliário que está sendo bastante recomendado por várias corretoras, pessoal. Por outras, né? Além dessas aqui, também estão recomendando muito. É o Bresco, né? O BRCO11, um fundo de logística. Olha aqui, a Rico também recomendando o Bresco. Olha aqui também, o Itaú BBA recomendando o Bresco. São fundos aí que, em consenso, várias corretoras estão recomendando. Outro fundo também que vem sendo bastante recomendado é o PVBI. Um fundo de lajes corporativas. A Rico está recomendando. O Itaú BBA também está recomendando. É claro, pessoal, é para você sair copiando. Claro que não. Mas é sempre bom a gente saber quais esses fundos imobiliários, né? Que mais essas corretoras estão recomendando para a gente poder estudar. De repente, faz sentido colocar algum desses na nossa carteira de investimentos, não é verdade? E aí, pessoal, temos vários outros, né? Muitas corretoras estão recomendando. O CPTS11, que é o fundo de papel, também vem sendo bastante recomendado por várias corretoras. Temos aí o XPML11, né? O fundo de shopping. O fundo de logística VILG, né? Está sendo muito recomendado também. Eu acho que o BTG Pactol também recomendou ele aqui, ó. VILG. Uma coisa interessante dessas carteiras recomendadas é que a alocação das carteiras, geralmente, tem o maior peso, né? Elas colocam o maior peso em fundos de CRI, fundos de papel. O BTG Pactol, por exemplo, 45% da sua carteira é em fundos de papel, fundos de CRI. Quando a gente olha aqui a carteira da Rico, por exemplo, 35% alocado em fundos de recebíveis. Ou seja, fundo de papel. E quando a gente olha aqui também a carteira do Itaú BBA, não tem uma porcentagem definida. Mas a gente pode olhar aqui o peso, né? Das suas alocações. O que tem mais peso são fundos aqui de papel. Então, todas elas, né? Deixam um peso maior nos fundos imobiliários de papel, tá bom? Isso é interessante a gente saber, né? Bom, pessoal, está aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo o PDF dessas três carteiras recomendadas. Se vocês quiserem dar uma olhada no relatório dessas três grandes corretoras, né? Para saber por que eles estão recomendando cada um desses ativos, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e fui!